Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia Eu me propus a fazer uma série de três vídeos sobre a verdadeira história da independência do Piauí para falar sobre esse meu livro, sobre Mercenários e Libertadores É o título deste livro que nós iremos lançar na data de 26 de abril de 2019 às 7 horas da noite na livraria Entre Livros Anote aí o endereço Avenida Dom Severino 1045, Zona Leste de Teresina Então, sobre Mercenários e Libertadores, é um livro que fala sobre a Batalha do Genipapo e se propõe a contar a verdadeira história da independência do Piauí E o primeiro vídeo dessa série de três, ele traz um questionamento nesse primeiro vídeo O que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem a ver com a Batalha do Genipapo A Batalha do Genipapo foi exatamente o episódio que garantiu ou que trouxe as prerrogativas para a nossa independência E foi, sem nenhuma dúvida, o principal momento para essa garantia Fazendo aqui um breve ajuste Ok, então? Então, como assim? Prerrogativas? Como assim? Garantias? E o que tem realmente a ver o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli E toda essa questão que a gente está vendo hoje aí, liberdade de expressão Com o movimento que aconteceu há quase 200 anos Aconteceu em 1822, 1823 Aqui na província do Piauí, na época, não é? Lugar distante, remoto Mas que os portugueses consideravam estratégico Consideravam importante demais para manter a dominação sobre essa região do mundo, tá? Então, nesse vídeo você vai ficar sabendo Mas antes, eu queria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações Quer dizer, a luta pela liberdade de imprensa e de expressão No cerne das lutas pela independência do Brasil aqui no Nordeste Bom, antes disso, eu também queria deixar uma dica para você aqui no nosso canal e nesse vídeo Você venceu a sua carteira de habilitação, tá bom? Então, depois do prazo de vencimento, é importante que você fique sabendo que tem 30 dias para fazer essa renovação E continuar conduzindo com a carteira vencida durante 30 dias Dirigir com a carteira de habilitação vencida após esse prazo Atribui a você multa gravíssima e perda de 7 pontos da carteira, tá? E além de tudo, a multa é R$ 293,48 Fique atento a isso E se a CNH está vencida há mais de 30 dias Você tem que fazer todos os testes novamente Inclusive os exames médicos e junta médica se for o caso Por isso, fique sempre atento Porque muita gente esquece de renovar a habilitação por pura distração Ok? Vamos lá então A verdadeira história da independência do Piauí E o que Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tem a ver com a Batalha do Genipapo Quer dizer, a Batalha do Genipapo foi um movimento pela independência do Brasil Mas principalmente do Piauí e da região Nordeste Que naquele tempo não era a região Nordeste Eram as regiões do Norte e Grão-Pará do Brasil Então, o que é que ocorreu? Esse movimento recebeu uma grande influência da Revolução Pernambucana de 1817 E seria determinante também para a Confederação do Equador Que aconteceu um ano depois da consolidação da nossa independência aqui no Piauí Como assim? Quer dizer, o movimento de Pernambuco gerou uma série de reações em todo o Nordeste Por quê? Porque ele foi um movimento feito muito E principalmente através de panfletos Através de manuscritos Que eram disseminados através da liberdade de expressão Da luta pela liberdade de expressão Da liberdade de imprensa Que eram disseminados através das feiras livres Da oratória, dos discursos Da retórica dos grandes oradores desse movimento Então, o Ceará fez a sua independência a partir da Revolução Pernambucana A Bahia também, sob Labatuta Usou escravos, usou índios E fez guerras de guerrilha Tudo a partir da Revolução Pernambucana E sob a influência da Revolução Pernambucana Quer dizer, esse movimento orientou que todos adotassem a mesma tática E o Piauí, a princípio, através de alguns luminares Tentou fazer Mas outros líderes adotaram táticas diferenciadas E a gente vai saber nesse livro aqui Sobre mercenários e libertadores Que eu vou lançar no dia 26 de abril Oeiras, a capital E mais cinco vilas que eram chamadas de cidades Era a composição do Piauí Da província do Piauí naquele tempo 1822, 1823 Quando aconteceu esse grande movimento revolucionário Que eu não chamo assim de uma única batalha Ou a Batalha do Geripapo Eu procuro dizer que foram Que foram várias batalhas Vários enfrentamentos E que formam uma grande revolução Desde o movimento de outubro de 1822 Lá em São João da Parnaíba Até chegar em Caxias No dia 3 de julho de 1823 Quer dizer, havia Oeiras, que era a capital A vila antiga, a vila da Moxa Depois havia São João da Parnaíba Que hoje é a cidade de Parnaíba Havia Parnaguá Jerumenha Marvão Hoje Castelo do Piauí E Santo Antônio do Surubim Que na época já se chamava Santo Antônio de Campo Maior Que é a cidade de Campo Maior Era uma das mais importantes Vilas da província Porque além de ter muita fortuna Nos vastos campos Para a criação do gado Que era a maior riqueza da economia Santo Antônio de Campo Maior Ficava realmente Estratégicamente situada no meio Na ligação entre as regiões sul E norte da província Então era importante também Por quê? Porque havia muitas fazendas de gado Então destaque-se que As cidades Elas reuniam pessoas Dentre as mais pobres do extrato social da época Os soldados Os escravos libertos Os empregados das fazendas Que na verdade eles Detinham uma condição econômica menor Porque os mais abastados Eles residiam em suas fazendas Onde eles tinham de tudo A vida nas províncias A vida nas províncias Ela transcorria Nas próprias fazendas Onde se tinha absolutamente de tudo Não precisava ir à cidade Então quem morava na cidade Eram as pessoas mais pobres Em Campo Maior Que era a cidade mais rica da época O Rábula E produtor rural Lourenço Barbosa Esse camarada Um camarada muito inteligente Muito preparado E que foi injustamente acusado Eu vou contar agora aqui Ele juntamente com o padre Jerônimo Que cuidava Da freguesia do Rosário Da igreja do Rosário Que era uma igreja ligada aos negros O padre Jerônimo Ele fazia a pregação da libertação Junto aos negros Junto aos pobres Junto aos desvalidos Aquelas pessoas que residiam na vila E esse manuscrito Ele chamava muita atenção Por quê? Porque ele atacava duramente Os costumes da nobreza Ele atacava duramente A realeza da época Os reis lá de Portugal E atacava o pessoal Que ficava aqui no Brasil O príncipe regente Que era Pedro I Então ele foi denunciado Lourenço Barbosa Quem é que fazia o liberalista? Porque ele não assinava evidentemente Era um panfleto Vamos dizer assim Que não tinha assinatura E aí Quem fez a denúncia Contra Lourenço Barbosa? Quem fez a denúncia Foi o juiz de fora João Cândido de Deus e Silva Que é tido como um dos heróis Da independência Mas que na verdade Ele praticou esse ato aí De covardia Contra um dos verdadeiros heróis Porque o grande ato De heroísmo inicialmente Era preparar as mentes Para a luta de libertação Ele encaminhou essa reclamação Para a junta governativa Lá em Ueiras Que era comandada Por um português Chamado Elias José Então Lourenço Barbosa Foi preso Conduzido a Ueiras Depois foi liberado E novamente preso Quando foi encaminhado Para São João da Parnaíba E nesse momento Houve a eclosão Do movimento guerrilheiro Do movimento revolucionário Antes foi um movimento revolucionário E lá em São João da Parnaíba Lourenço Barbosa Ele desapareceu E não pôde mais se defender E ao longo da história E para todos os tempos Ficou essa história aí De que ele Fora o financiador da pólvora Mas não há prova Não há nenhuma prova De que ele teria fabricado Pólvora para os rebeldes Até porque todos Naquele tempo Usavam pólvora Era um ato comum Entre os homens da época Ter pólvora em casa Porque se vivia muito da caça Todo mundo usava arma Comumente Até para se defender E para caçar Então não havia Quantidade suficiente De pólvora De acordo com o relato Da Câmara Municipal Encaminhado às autoridades Oeiras Foi feita uma investigação Indicando que ele era Inocente daquela acusação E isso depois De uma longa apuração Eu trago esse dado Aqui nesse livro Esse livro Eu vou trazer Alguns documentos históricos É um livro bem completo Como você pode ver aqui Nós temos alguns Tem muitos documentos E eu vou trazer Que mostram isso aí Inclusive a composição Da Câmara na época Que não tinha visto ainda Em livro nenhum Quer dizer Pode até ser que tenha Porque eu não pesquisei tudo Eu pesquisei muitos livros Eu trago aqui a bibliografia Eu trago aqui as entrevistas Que eu realizei Os livros De Hermínio Conde Cochrane Falso Libertador do Norte O Visconde da Parnaíba Dos Maragos Freitas A História da Alimentação do Brasil De Câmara Cascudo Terezinas Subsídios para a História do Piauí De Padre Joaquim Chaves Que é o Monsenhor Chaves Pesquisas para a História do Piauí Volume 2 De Lone Nunes Cronologia Histórica do Piauí Volume 2 Do Francisco Augusto Pereira da Costa E assim vai São muitos livros Que foram pesquisados Para a composição dessa obra Além de tudo Documentos históricos Que eu também trago aqui Anotados nesse livro Batalha do Genipapo Memórias da Guerra Da Independência No Piauí De Gabriela Furtado Furquinho Universidade de Brasília Você vê como Foi um trabalho Que consumiu oito anos E entrevistas Que eu realizei Com autoridades históricas Historiadores Pesquisadores Muita gente Está aqui tudo anotado E tudo relatado De modo a traduzir Fielmente Esse período Da história do nosso Estado Quer dizer Não foi pólvora Que fez o Lourenço Barbosa Ser preso E acusado O que fez Foi a luta Pela liberdade de imprensa E é aí onde reside O motivo Deste nosso primeiro vídeo Dessa série A verdadeira história Da independência do Piauí Dias Toffoli E a batalha do Genipapo A repressão A liberdade de expressão Lourenço Barbosa Foi reprimido Foi preso Foi condenado Ao degredo Em São João da Parnaíba E lá ele provavelmente Teria morrido Porque não se tem mais notícia Dele após esse fato Exatamente por conta Dessa repressão Que sempre se fez Às liberdades democráticas Ao longo do tempo Ao longo da história Aqui no Brasil Nesse período Principalmente Porque era um período De monarquia Não havia liberdade Democrática nenhuma Mas a repressão À liberdade Que as pessoas tinham Porque na Europa Já havia muita luta Pela liberdade de imprensa E de expressão E aqui se quis implantar E esse é que é O grande motivo Por quê? Porque o retrocesso Que se quer impor Hoje através de medidas Do Supremo Tribunal Federal Pode nos fazer Retroagir 200 anos Na história Não apenas do Piauí Mas do Brasil Então é isso Um outro injustiçado Foi Antônio Maria Caú Lá em Ueiras Mas essa parte Eu conto depois No segundo vídeo Da nossa série Tá bom? Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Porque no segundo vídeo Nós vamos falar sobre Ernesto Guevara de Lacerda Você já ouviu falar nele É o Che Guevara Um dos pilares Da esquerda mundial O que Che Guevara Tem a ver com A revolução Piauiense Com a batalha Do Genipapo Com os movimentos Da independência Do Brasil Aqui no Nordeste Ok? Grande abraço Tony Rodrigues Além da notícia Muito obrigado Valeu E aí